Desvende o mistério de quem você é na essência, explorando a diversidade humana através da genética do cromossomo 16, a herança mitocondrial. Não tem ninguém igual a você, é impossível alguém ter. Por isso que uma pessoa tem um cabelo cacheado, outra pessoa tem um cabelo liso, por isso que as pessoas são realmente diferentes uma atrás da outra. Para você ter ideia, só no cromossomo 16, o cromossomo 16 é responsável, por exemplo, pela determinação da cor do cabelo, da longevidade que você vai ter, da textura, da cera do teu ouvido. Mas só que na hora que faz o cross-over, não tem a certeza que você vai copiar o da tua mãe e do teu pai, porque eles vão fazer uma mudança aqui lá no Paquitimão, eles vão ficar trocando figurinha, olha só que coisa legal. Então, por isso que os irmãos são diferentes. Aí você está vendo esse formatozoide, entrou, perdeu todas as mitocôndrias, só ficou a mitocôndria da mulher aqui dentro, por isso que tem o DNA mitocondrial, e aí você vai multiplicando, 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 o processo agora já é de mitose, não de meiose. E aí, parabéns, você nasceu, olha que coisa linda, você é lindo, você é um nenenzão, olha só que bonito. E você, claro que a partir desse momento, você começa a ser impactado pelo ambiente. Por isso que irmãos, que podem ser até gêmeos, porque por algum motivo, eles são absolutamente idênticos. Por quê? Porque eles são de origem do mesmo espermatozoide. É que na hora da multiplicação celular, o que aconteceu? Ele estava lá na multiplicação, 1 virou 2, 2 virou 4, 4 virou 8, e por algum motivo eles se romperam. E daí aqui, era 16, aí virou 8 aqui e 8 aqui. E eles começaram a se desenvolver um diferente um do outro, no mesmo ambiente. Então eles têm a mesma carga genética. É a única exceção do planeta Terra, a única que você vai ter duas pessoas iguais. Mesmo assim, eles são iguais geneticamente, mas um fuma, já está velho, e o outro faz exercício, está novo. Por quê? Porque o ambiente também influencia demais na expressão efetivamente da tua genética. E veja, esse homem e essa mulher têm o mesmo tamanho. Tecnicamente, esse menino deveria ter o mesmo tamanho com o pai e a mãe. É, mas só que o que ele faz? Ele toma leite, ele faz exercício, e quando você percebe, ele acaba tendo uma mudança e acaba crescendo mais do que aquilo que a própria genética tinha determinado, porque ele teve uma alteração proteica. Por quê, professor? Porque a gente tem, na verdade, 20, não é proteínas, mas aminoácidos, que um conjunto de aminoácidos vai virar uma proteína. É que eu estou querendo ser o mais específico possível, mas de repente eu posso exagerar. Mas a gente tem, de 20 aminoácidos, em 11 nós conseguimos produzir, e por isso eles são desfalados não essenciais. 9 são essenciais, nós temos que comer, nós temos que tomar, nós precisamos buscar na natureza, nós precisamos buscar em outros animais. Então a gente precisa dessa complementação. E desses 20 aminoácidos, a gente pode ter aí 250 mil proteínas. Professor, e como isso pode acontecer? Eu vou explicar pra vocês. Lembre, essa criança nasceu aqui pra ser magra, mas olha só o que acontece. No ambiente ela fica comendo pipoca, pipoca, salgadinho, salgadinho, salgadinho. Pai magra, pai magro, mãe magra, criança magra. O que acontece? A criança vai ter uma mudança na sua expressão proteica e vai ficar o que? Gordinha. Isso se chama o que? Um efeito hipigenético, né? Então a gente pode também chamar de metilação do DNA. E se ele, olha só, depois que ele ficou gordinho, alterar também essa determinação proteica nas suas células germinativas, ou seja, no saco escrotal, ele vai ter filhos gordinhos. Então ele conseguiu, através do meio, mudar a sequência ancestral dos pais. A culpa não tem nada do pai e da mãe, a culpa é sua. Então aprenda, se você quer entender quem é que faz a diferença na sua vida, é você desde que você nasceu. Não adianta botar culpa em ninguém, você pode fazer o que você quiser. A decisão é sua, ainda mais quando você tiver a informação e saber da onde que acontece tudo isso. A personalidade também é uma determinação genética, né? Então, já falei, vocês são únicos. Genética molda quem somos, combinando cromossomos, influenciando características únicas, criando diversidade até entre gêmeos.